Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e o que você acha aí da valorização de 5.250% numa só lapada? Poxa vida, né? Isso daí não é pouca bosta não, é um negócio realmente impressionante. Então vamos comentar a respeito dessa moeda, qual que é o possível futuro dela e o que aconteceu, o que o Elon Musk fez com nós. Vamos lá. Eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações também pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, finanças e tudo mais. Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí. Eu sempre tô compartilhando meus resultados e estratégias com você lá no canal Marcos Eduardo, enfim, se acessando o link você é direcionado pra lá e tudo mais. Então vamos comentar a respeito do que aconteceu, né gente? Então, o Elon Musk, em um belo dia, ele falou assim, olha, tem uma moeda aqui, né? Olha que moeda interessante, né? O nome dela é Milady, cuja a sigla é Lady, tá? Então você inclusive consegue encontrá-la no CoinMarketCap, né? Basta digitar Milady, MemeCoin ou a sigla Ladies e você a encontra. Daí ele falou assim, olha, interessante essa moeda aqui, tem negócio de NFT e tudo mais. Ele foi lá e publicou, postou um tweet com uma foto de um NFT da rede Ladies, né? E por consequência, em menos de 24 horas, a moeda chegou a bater 5.250% de valorização. E ela, assim, isso não fez o preço dela ficar caro, né? Isso que é interessante. Ela já custava uma fração bem pequena de um centavo. E agora, daí, a máxima que ela chegou a bater é 0,0000001528 dólares, né? Ou seja, muito, mas muito menos do que um centavo. Ela valia bem menos e teve mais 5.000% de aumento. Depois teve a correção, ok? E isso mostra o quanto pessoas que têm milhares ou milhões, né? No caso de seguidores, podem simplesmente manipular o mercado e fazer dinheiro do zero de forma instantânea. O Elon Musk, inclusive, ele já é bastante conhecido por realizar esse tipo de ação. Ele já fez isso com o Dogecoin, já fez isso com até o Bitcoin em si, né? Ele também fez isso com o Bitcoin em tempos passados. Agora, a influência dele nas moedas maiores não está tão grande. Mas, ainda assim, eu vi um estudo uma vez de um analista que apontou que uma moeda abaixo dos top 20, o Elon Musk consegue, com apenas um tweet, fazer ela valorizar pelo menos 25%. Pensa só, olha o poder. Olha o poder. Ele pode fazer qualquer moeda abaixo do top 20 valorizar pelo menos 25% com apenas uma publicação a respeito dela. E, claro, quanto mais gestante do Bitcoin, quanto menor o volume de negociação, por consequência, maior o poder ele tem. Mas pega lá uma dentro dos top 100 aí. Ele consegue 25%. E aí você pega, alavanca isso daí e faz uma publicação de tweet. Olha, eu me considero uma pessoa honesta, eu me considero uma pessoa justa, mas... Cara, com o poder desse na mão, eu não vou falar assim, ah, eu nunca faria um negócio desse. Eu nunca ia comprar uma moeda pra depois fazer uma publicação e, de repente, essa moeda subir horrores. Eu acredito que não. Mas eu não vou pôr minha mão no fogo por mim mesmo nesse ponto, porque eu não sei se resistir a toda essa tentação, não. Eu tenho que ser sincero aqui. Eu sou de Jesus, eu busco fazer o que eu acredito ser certo, mas eu não vou falar, eu nunca faria um negócio desse. Mas a questão é, o senhor Elon Musk tem esse poder, ele faz isso, e aí você pega esses 25%. Alavancando, o cara faz aí, né? Então você imagina, ele tem um poder gigantesco. Mas assim, você fala, pô, mas foi só o tweet do Elon Musk? Aí é que tá. O negócio, o tweet dele desencadeou uma série de outros fatores. Olha só que interessante. A moeda, ela tava só listando na Uniswap, né? E Uniswap é qualquer um lista, qualquer criptoativo mais doido que seja lá dentro. Simplesmente, as pessoas começaram a ver, começaram a comprar, aumentou o volume na Uniswap, o que desencadeou várias outras corretoras descentralizadas a criar suporte pra esse ativo. Por consequência, a gente viu até listagem e pool na Bybit, que é uma corretora dentre as grandes aí. Então, cara, foi um negócio muito doido. Mas você fala assim, mas Marcos, que cargas d'água, essa Ladies, essa Millage, Meme Coin, que viagem é essa? Então, aí é que tá. Olha só. Agora, um depoimento aí, do pessoal responsável pela moeda. Ladies, é uma Meme Coin sem valor intrínseco ou expectativa de retorno financeiro. Não há uma equipe formal, isso é os próprios desenvolvedores. Não há uma equipe formal ou um roteiro definido. A moeda é completamente inútil e destinada apenas para fins de entretenimento. Entendeu? Eu, cara, eu quando li isso aqui, fiquei abismado, né? Então, assim, isso mostra o quão imaturo é ainda o mercado das criptomoedas. Eu tô aqui, todo dia, às 18 horas, publicando vídeo. Tem dia que sai até 3 vídeos no dia. Tem vezes que sai até 3 vídeos no dia. Eu, às vezes, faço live stream. Tô gravando conteúdo extra e tudo mais. A gente fica o dia inteiro falando aqui. Explicando as coisas. E falando e tudo mais. E daí, o que acontece? O pessoal tá nem aí. Ninguém tá nem aí pra nada. O pessoal vai no Oba-Oba, porque sabe o que eu tive? Pode valorizar. E o último a comprar é que se lasca. Esse mercado das criptomoedas, infelizmente, ainda tem características muito fortes de pirâmide financeira. Sinto dizer isso. É muito triste falar que o nicho que eu trabalho tem uma cara muito forte de pirâmide financeira. Não é. Não é uma pirâmide. Mas todo mundo age como se fosse e mexe nesse mercado como se fosse. Porque a ganância é muito grande. E eu não tô falando pras pessoas pararem de serem gananciosas, não. Cada um fala aí o que faz aí o que acha melhor da vida. Não tô aqui pra julgar ninguém. Só que as pessoas estão trabalhando com ativos que não tem fundamento nenhum. Então, enquanto eu tô aqui o dia inteiro falando, ó, vamos analisar fundamento, vamos ver aí o que os desenvolvedores apontam a respeito do projeto, pra que que essa moeda foi criada, né? Daí o pessoal fala assim, hein, e quanta meme coin, Marcola? Qual meme coin você investe aí? E eu não invisto. Eu não roldo meme coin nenhuma. Eu sei que essa é a chave secreta, miraculosa, pra uma pessoa perder o dinheiro, ao mesmo tempo que é a mesma chave pra uma pessoa multiplicar de forma exponencial o seu lucro. Mas, eu prefiro trabalhar com fundamentos, né? Igual, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, que moeda, se você fosse começar hoje, que moeda você compraria? Primeiro lugar é Bitcoin, segundo lugar é Avalanche Avax. Ah, Marcos, mas, e nenhuma meme coin, nenhuma moeda que projeta e pode valorizar muito, eu não digo que eu não entraria em um projeto como esse. Se eu vejo que existe uma possibilidade de valorização muito forte, é entrar e sair. Entrei, entrei, subiu pra caramba, eu pulei fora, tá? Agora, moeda sem fundamento é feita pra isso. É justamente você entrar, pular fora. Entrar, ganhar dinheiro e pular fora. Agora, o que acontece é que a maior parte do mercado não tá nem aí pra fundamentos, né? Igual, ah, dá pra ganhar muito dinheiro com Bitcoin? Já foi, já foi, você perdeu. Ah, e Avalanche, você fala tanto de Avalanche Avax, então dá pra ficar multimilionário? Não, já foi. Você já perdeu o bonde. As top 10 criptomoedas, você não vai mais ver valorização assim de 1000% em coisa de menos de um mês. Você não vai ver coisa de 500%, 50% num dia. Não vai mais ter isso. Não vai mais acontecer. Porque esses ativos, eles já alcançaram um patamar de maturidade e volume financeiro que não vão alcançar isso. Ninguém mais vai ficar rico com Avalanche Avax, com Bitcoin. Para o cara ganhar dinheiro com Bitcoin e mudar a situação, ele não vai mudar mais a situação financeira dele. Se ele tem a possibilidade de colocar um valor gigantesco em Bitcoin, é porque esse cara já tem muito dinheiro. E ele só vai fazer mais uma quantidade de dinheiro que pode influenciar na reserva monetária dele, mas não mudar totalmente, absolutamente. Então, no fim das contas, a grande explosão já foi. As criptomoedas vão valorizar muito, vão, mas não vai mais ser de um dia para o outro. Acabou esse negócio. Não existe mais essa possibilidade. A não ser que daí a gente comece a chegar a extremos. Ah, é a doença maluca aí do vírus do morcego, sei lá das quantas. E daí houve um negócio mundial, estourou um negócio muito doido aí. Tá? A gente não pode nem falar certas palavras aqui, mas você entendeu. Se tiver uma crise muito avassaladora aí, dependendo da mudança que houver no contexto, sim. Aí a gente pode ver uma explosão de valorização. Mas fora isso, cara, não vai ter. Não vai ter. Então, as únicas oportunidades da gente ver esse bagulho aí de 5 mil por cento, é meme coin, é moeda assim, para fora do top 500. Muito provavelmente para fora do top 500. Dentro do top 500, pode haver, mas é mais raro. Entende? Só que e para saber qual é o próximo? Não tem como. Então, o que a gente faz? A gente segue trabalhando com base em fundamentos. Apareceu uma oportunidade? O que eu vou fazer? Eu vou pôr 10 real no negócio lá. Ah, mas daí você vai perder a oportunidade de valorizar não sei quanto. Mas e se desvalorizar também? Então, é assim que funciona. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E aí, o que você achou? 5 mil por cento numa lapada. Tô até agora meio balançado. Que viagem, hein?